Chega pra mim e deixa-me ser, deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres Entrega-te a mim e serei pra ti Tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres É só tu, é só tu, é só tu, é só tu É só tu, é só tu te, é só tu, é só tu É só tu, é só tu, é só tu, é só tu É só tu, é só tu, é só tu Be roaring girl, you know how we do, right? Obrigado.